É, Demir, igual eu mandei pra vocês lá no áudio que eu fiz ontem, falando com o Raul, a gente vai em respeito aos torcedores da cidade de Apucarana, ao time que representa uma cidade desse porte, entendeu? Mais de 130 mil habitantes. Não podemos deixar a Apucarana passar por uma vergonha dessa, que seria um WOLA em Pato Branco, né? Então a gente vai, sei daqui de Apucarana, a gente vai lá fazer o jogo. Lembrando que os atletas que vêm de fora, que retém uma remuneração, né? Que vivem disso, na verdade, né? A única remuneração que eles têm é o Apucarana. Então, já está indo aí pro segundo mês em atraso, que fecha agora dia 25. E, como um acordo na quarta-feira, todos nós não iríamos pro jogo, se não se resolvesse essa questão do pagamento dos atletas. Mas, igual falei, em respeito a... Não foi resolvido em respeito à cidade de Apucarana, em respeito aos torcedores, nós não vamos deixar acabar o time, porque se dar um WOLA, ia ser pior, né? Então, não ia vir as ajudas que a gente precisa, ia acabar sendo pior. Então, a gente optou em, nem que for cinco ou seis atletas, lá pra Pato Branco, pra não deixar dar esse WOLA, né? Esse time montado é um time muito forte de Apucarana, né? Seria o empresário também, o pessoal da cidade que gosta de futsal, tentar ajudar o time. O time quer continuar na competição, mas precisa do recurso financeiro, né? É, com certeza. Eu creio aí, eu venho jogando pra seleção de futsal de Apucarana nos últimos três, quatro anos. Na minha opinião, é a base mais forte que se formou aí nesses últimos anos, entendeu? Com jogadores experientes, com nós aqui da cidade também, que agregamos algum valor ao time também. Então, assim, é um time muito bom, que só tá precisando dessa parte, dessa questão dos empresários ajudarem mesmo a equipe, porque futuro tem. A gente vê um futuro em relação à equipe pra se jogar, não, e um futuro em relação a fundos de patrocinador, essas coisas aí. A gente não, eu creio eu, que tá precisando muito, né? Então, assim, a gente precisa do apoio dos empresários aí de Apucarana. A gente até pede aí, até agradecer a vocês aí pela oportunidade de estar, e nesse momento é pedir mesmo ajuda, que os empresários abracem mesmo a causa, o time do Apucarana, porque, querendo ou não, é o único time que tá numa competição profissional hoje na cidade, creio eu que seja o Apucarana futsal, né? Na realidade, hoje vocês estão indo sem cobrar nada, só pelo amor da camisa e pelo time da cidade? É, não é nem que só cobra nada, é pra não deixar mesmo o projeto acabar, porque, assim, cada um tem sua remuneração mensal, entendeu? Todo mundo tem seu valor, o que foi acordado lá no começo da competição, e, assim, cabe aí a quem é de direito cumprir com o que foi acordado, né? E a partir do momento que não tem um acordo, cabe a cada um se portar da maneira que queira, né? Então, assim, nós aqui da cidade, não é que tem uma divisão, ah, os meninos da cidade, os jogadores de fora, não. A gente entrou em um comum acordo na quarta-feira, pós-jogo de Paranaguá, que todos nós não iríamos pro jogo, só que ia ser feito uma... ia ver se conseguia fazer uma parte só do pagamento dos jogadores de fora, que eles já disponibilizaram, que se fosse feito uma parte, e eles iriam participar do jogo normalmente, né? E ontem, em conversa com os jogadores de fora, explicamos a situação, que se desse WOS ia ser pior, e que nós iríamos pro jogo só pra não deixar dar o WOS, né? Ô, tio, a Secretaria de Esportes, Monsílio Ipucarana, não tá fazendo de tudo, a parte dela tá fazendo, né? Não, com certeza, a parte da Secretaria Municipal de Esportes não tá falhando em nada, não. A Prefeitura, em relação a isso aí, tá nos ajudando bastante. Mas, assim, igual falei pra um amigo esse dia, um mandorinha só não faz verão. Então, assim, precisa de muita gente nesse momento pra tá abraçando realmente esse projeto aí.